Eu queria agradecer Principalmente os meus pais Minha mãe e meu pai Que sempre me Sempre tentaram Minha mãe sempre tentou me mostrar que esse era o único caminho E eu sempre tive muita dificuldade de enxergar E graças a vocês Por meio da BNA e do Kevin Que nos puxaram Mas graças a todos vocês Eu consegui enxergar que esse não é o melhor caminho Esse é o único caminho É o caminho de seguir E obedecer a Deus Acima de qualquer coisa Eu acredito nisso e ainda não sei viver isso Mas vou aprendendo a cada dia um pouquinho E quero agradecer também a Ofreitas Que mesmo com muita dificuldade Que a gente tem de De relacionamento De temperamento Mas se ele também não estivesse do meu lado Eu com certeza não ia estar aqui hoje Porque a força dele de estar do meu lado De aceitar muitos dos meus defeitos Mas às vezes não aceitando No fundo aceitando Senão a gente não estaria junto Isso me ajuda a me dar muita força Pra gente estar aqui Porque a gente está caminhando junto Nós três Né meu amor Então eu queria agradecer a todos vocês Eu estou brilhando muito a todos vocês Eu gostaria de dizer Que eu tenho certeza Que os céus nessa hora estão cantando Osanas Osana Osana Porque realmente o meu coração também está cantando Osana Alegria Alegria Senhor Principalmente pelo teu comprometimento Diante dessa família maravilhosa missionária Diante de todos os amigos aqui presentes Porque realmente Tu fizeste também a tua parte Então todos nós estamos contentes E louvando e bendizando a Deus Senhor Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Que eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradecer Te agradecer